Passando aqui para ter uma novidade para vocês aí, em 2020 nós vamos iniciar com o nosso curso de Jet Ski. Ele vai ter em torno, o básico e avançado de 20 a 40 horas. É um curso que vai abordar toda a manutenção do Jet Ski, do básico, o avançado. Ele é uma manutenção quanto usuário e quanto mecânico. Esse curso vai acontecer no Rio de Janeiro, a gente vai ter aulas teóricas e práticas. Isso aqui é uma oficina de Jet Ski. Aqui se você ver eles ficarem aqui dentro, isso é um cabeçote que está aberto, então vocês vão aprender a montar e desmontar o cabeçote, vão entender de fazer a ajuda do Jet Ski. Vem cá comigo um pouquinho. Essa é a nossa bancada, eu vou chamar de oficina laboratória. Tudo que você precisa hoje para poder estar no Jet Ski, para poder fazer a atenção básica do Jet Ski e a avançada está aqui. Valeu pessoal, estou aguardando vocês.